Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área, novamente trazendo mais uma gameplay. Na verdade, é a continuação do Donkey Kong, né? E eu fiz aqui 98% já, eu não sei se a gente derrotar o mestre vai aparecer alguma coisa, ó, como vocês podem conferir. São 3DK e o nome completo, né? Tá em todas as telas, ó. O interessante é que ficamos em meio a cuta das letras, parece um contador de tempo, né? É uma corrida, na verdade. Você tem que terminar a viagem com menos de 1 minuto e 20, 1 minuto e meio, alguma coisa assim. Agora vamos ver se o com o boss é a mesma coisa. A gente tem 74 segundos pra derrotá-lo. Vamos ver se a gente tem um pouco mais de experiência pra derrotá-lo. E a piqueira dele a gente foi bem louco pra derrotá-lo. Fala pessoal. comando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.